No sul fluminense, município de Vassouras, a justiça atendeu a um pedido do MPF e determinou medidas para evitar o desabamento de um imóvel que faz parte do conjunto paisagístico e urbanístico da cidade. Tombado pelo IFAM, o prédio histórico que abrigou um colégio estadual está abandonado e com a estrutura comprometida. Vamos conhecer essa história. A cidade de Vassouras, no sul do Rio de Janeiro, já foi casa de barões, viscondes e condessas, e grande produtora de café. Passado que pode ser lembrado por meio de imóveis antigos, como do Colégio Fernandes, que faz parte do conjunto paisagístico e urbanístico do Centro Histórico. Mas preservar esses edifícios se tornou um grande desafio. A gente tem um cuidado muito grande com as famílias, porque é uma história secular, uma história que vem de geração em geração, e que, infelizmente, as famílias hoje não têm condição de arcar com um espaço tão grande e tão oneroso, dividido por um número de herdeiros cada vez maior. Mais de 160 anos depois de sua construção, o casarão tem problemas estruturais. Os assoalhos foram consumidos por cupins. As paredes sofreram com rachaduras e chuvas frequentes, que chegaram a impactar as paredes de pau a pi, construídas na parte frontal. Mas segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, entraves relacionados ao número de responsáveis pela casa atrasaram as intervenções. Em janeiro deste ano, a Justiça atendeu uma ação do Ministério Público Federal e determinou que medidas fossem tomadas para o isolamento do local. Tudo isso para evitar riscos e transtornos para a população local. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, elaborou um relatório após vistoria no imóvel, determinando algumas ações urgentes, e autorizou as ações emergenciais. O imóvel foi vendido, mas as ações determinadas pela Justiça em resposta ao MPF têm sido cumpridas. Um levantamento está sendo realizado e deve ser apresentado até maio. E em pelo menos seis meses, o projeto executivo de restauração deverá ser entregue. A previsão é que as obras definitivas, com exceção das intervenções emergenciais, que já estão sendo realizadas, comecem em 2024. O IFAM trabalha como nisso? O IFAM trabalha fiscalizando, sendo um braço de fiscalização e informando de todas essas ações, cumprimento de prazos, cumprimento de metas para o Ministério Público. Com isso, ganha o bem, ganha o município e ganha o patrimônio cultural brasileiro. O novo proprietário entende que ele não é dono disso. Ele entende que ele está com esse imóvel, ele tem consciência de que esse imóvel é do Brasil, que esse imóvel é muito importante para a cidade de Vassouras, e ele tem totais e plenas consciências de que tem que preservar. Entre as medidas que estão sendo articuladas está a recuperação do patrimônio existente no edifício, como fotos, livros e móveis, além de todo o espaço que conta com mais de 15 cômodos. Pelo menos cinco técnicos já trabalham no levantamento. A expectativa é que as intervenções totais durem de dois a três anos. Para quem acompanha e conserva a estrutura há mais de 20 anos, como seu João, a expectativa é de ver a casa voltar aos tempos de ouro. Se eu conseguir chegar no final, eu gostaria de ver uma coisa linda, né? Bem arrumadinha, poxa, vou ficar satisfeito.